Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Rival Stars Horse Racing galera, jogo aí de corrida de cavalos e criação aí de cavalos de corrida, nós somos proprietários de um aras de cavalos de corrida galera, vamos administrar nosso aras, vamos relembrar os nossos cavalos, já faz um tempo que eu não jogo, vamos dar sequência então a história né galera, a administração do nosso aras, então tá aí, tá aqui galera, a última vez que eu joguei foi dia 22 de março de 2022, não, recentemente, acho que eu entrei só para ver como é que estava, então vamos lá galera, história primeira coisa, aqui está nosso aras, tem filhotinho galera, vamos dar uma olhada aí nos cavalos, dinheiro tá muito bom, vamos na propriedade, olha aí o cavalinho potrinho que nasceu galera, a gente vai dar uma olhada direito nele, qual o nível dele é receber premiações galera, a nossa fazenda recebe visitantes e os visitantes pagam para visitar né, então sempre tem dinheiro arrecadado, então vamos aqui na renda ó, e temos 34 mil dólares para receber aí, então tá aí, mais dinheiro aí entrou, a gente vai precisar de muito dinheiro, tudo agora está custando muito caro, quanto maior o nível dos cavalos, mais caro é tudo, então a gente está precisando de dinheiro galera, vamos aqui nos objetivos, objetivos diários galera, compre 7 itens no mercado, eu não sou muito de comprar coisa no mercado não galera, treine em velocidade 3 vezes, isso é fácil, e a gente vai ganhar esse aditivo aí para o cavalo, é uma habilidade, é uma habilidade que você bota em qualquer cavalo, melhor com a distância, mais 20% de XP, então ele passa a dar mais XP o cavalo, e vendo um cavalo adulto com preferência de posição de fundo galera, é muito específico isso aqui, vamos voltar para os objetivos, não, vamos voltar aqui, vamos para o objetivo da história que é o mais importante galera, eu tenho que completar esses 3 ó, corra 40 mil metros em múltiplas corridas, em múltiplas corridas, então eu andei correndo, correndo, a gente tem que fazer várias corridas para completar esses 40 mil metros, faltam 17 mil e 500, já passei da metade, em arrancada, vamos ver o que essa pessoa quer, procrii ou compre um cavalo com estatística inicial de velocidade de 52 ou mais, já consegui, então eu meio que pro criei né, e vendo um cavalo adulto com estatística de velocidade de 65 ou mais, então a gente vai ter que treinar esse filhote e vender galera, para completar essa missão aqui, que é muito importante, e aqui a gente tem que treinar um cavalo até a velocidade de nível 21, tá aí ó, isso aqui é caríssimo, a gente vai ter que chegar no máximo do cavalo galera, é muita coisa, vamos voltar então para o nosso estábulo, para ver os cavalos, que é o mais legal aqui do jogo, vamos aqui galera, Melodic Dampson, Melodic Dampson é o meu cavalo mais antigo galera, eu guardei ele por uma questão sentimental, ele é só 2 estrelas, mas no início do jogo foi o meu cavalo mais vitorioso aí, ele já teve 15 vitórias e 2 vezes em segundo lugar e já me rendeu 42 mil dinheiro galera, mas hoje em dia ele está aposentado, nem corro mais com ele, porque ele é ruim né, 2 estrelas, aí eu tenho os cavalos de 3 estrelas, eu tenho o pé de pano, que é outro que eu guardei por questão sentimental, já venci 23 corridas com ele, ficou em segundo duas vezes galera, e me rendeu 183 mil, ele me rendeu muito mais do que o outro, a floquinha galera, é um que eu poderia vender, ela é 3 estrelas, e eu também não corri tanto com ela, eu guardo ela porque eu acho ela linda, velocidade ela tem 79 mais 2, energia ela tem 80 mais 2, aceleração 78 mais 2 galera, vamos ver aquele cara que a missão que a gente tem que vender um cavalo, venda um cavalo adulto com estatística de velocidade de 65 ou mais, não vai ser ela galera, ela não serve, não, até que serve hein, 65 ou mais, tá aí, essa é a hora da floquinha ser vendida galera, a gente vai ter que completar a missão, é uma égua linda, mas assim, eu não uso muito ela, e ela tá, ela é só 3 estrelas, daqui pra frente ela não tem muita serventia, é, na história galera, e se eu quero dar sequência na história, eu sou obrigado, isso aí não é nem uma opção, eu sou obrigado a completar essas missões, então, chegou a hora da floquinha, adeus floquinha, tomara que você seja muito bem, cuidado aí, na nova fazenda, que adquiriu você, e tá aí, completamos galera, então, vamos coletar a recompensa, tá aí galera, agora ficou faltando duas missões com esse cara, uma é só, basta correr, basta correr, e a outra a gente vai ter que treinar, e muito um cavalo, então, pra isso a gente vai na baia maternidade, vamos visitar, olha aí, filhotinho que nasceu, 5 estrelas, tá, não é 6 ainda, vamos visitar ele, a gente vai alimentar, pra ele chegar até aqui galera, ainda nesse episódio, pra gente fazer ele virar um adulto, e começar a treinar ele, é ele que vai ser o cavalo que a gente vai tentar chegar no nível 21 lá, então, vamos alimentar galera, olha aí o preço galera, 20 mil só pra alimentar ele, ele vai chegar agora aqui, no nível 4, na próxima alimentação, ele chega no 5, depois no 6 galera, nesse ritmo a gente vai gastar 60 mil, então, vamos voltar, a gente tem, daqui a 2 minutos a gente volta aqui pra alimentar ele de novo, é o tempo de fazer uma corrida, então, galera, corridas, olha aqui galera, escolha do meu treinador, é essa aqui ó, Pearl River, vamos participar, eu vou participar, a chance de ganhar, quer dizer, se ganhar, você ganha 15 mil dólares, ou seja, vocês viram que eu gasto 20 mil só pra alimentar aquele potrinho, né, então, a gente vai ter que ganhar, olha aí, o meu, o Fictional Fury galera, que é a minha égua, é, ela, ela tem a chance, ela é a favorita, na verdade, eu vou selecionar ela, e eu vou correr eu mesmo, hein, vambora, vamos matar a saudade aí galera, lembrando que na largada, a gente tem que apertar a tecla espaço no momento certo, pra fazer uma bela largada, vai a 4, mil metros, corrida rápida, eu gosto, mas aí, tem que largar bem, foi, boa, 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 cosine, troll Princeton Ooh Curry, Aproximando é a reta final, hein galera? Vamos lá, agora é tudo ou nada? Vamos lá, vitória! É apertado! Mas essa égua é incrível galera, é impressionante! Entrou mais uma grana bacana ali, 15 mil! Ganhamos ração de aceleração boa! Isso aqui que é importante galera, essas rações aqui que custam caro! Que quando falta eu tenho que pagar lá e custou 20 mil uma, né? Então, isso é muito bom! Vamos voltar lá no estábulo, na Baia Maternidade! Vamos visitar galera! E vamos alimentar de novo! Dessa vez estão faltando dois itens, vai ser mais caro ainda! Vou gastar 40 mil galera, só nesse! Haja dinheiro hein! Pronto, mas agora ele chegou no nível 5 e só precisa alimentar ele mais uma vez! Para ele já largar, já virar um adulto totalmente preparado aí! Já vai treinar bem mais rápido! Então a gente precisa fazer dinheiro galera! A gente volta na sede da fazenda para recolher mais dinheiro dos visitantes! Vamos lá! Já tem uma rendinha aqui ó! 3.400 não é nada né! Mas ganhamos um presentinho! Tá aí! Agora a gente tem que correr galera! Vamos para as corridas! A escolha do TJ! Vamos fazer o seguinte galera! Eu vou participar e eu vou desbloquear a corrida 2 de Pearl River galera! Que aí vai ser pauleira hein! Tá aqui ó! Prêmio muito maior tá! Eu vou participar! Vai ser a Fictional Fury! Nossa égua! Vamos selecionar ela! E eu vou contratar um Jockey galera! Determinado! Proficiente! Eu vou contratar esse cara aqui! E eu vou apostar na vitória galera! Vou apostar tudo! Se ele ganhar! Eu estou gastando 4.200 em aposta! Mas se ele ganhar! Ele vai me pagar 21.000 galera! E se ele ganhar! Eu ainda vou ganhar mais 24.000 da vitória também! Então! Fiz a aposta! Vamos começar a corrida e vamos assistir! É atualmente a corrida mais difícil é essa! Pearl River! Corrida 2 né! Essa é a primeira vez que eu vou correr nessa corrida 2 de Pearl River! Horses e jockeys ready for the off! At Pearl River! Fictional Fury! The favorite for this race! E aí? É e aí? É e aí? É e aí? Ele começa a corrida! É e aí? Agora, terceiro, quarto, quinto, quinto, sexto, tomara que ele esteja guardando energia. Quarto, opa, beleza, terceiro, tá indo bem, segundo já, já tá em primeiro, é isso aí, agora vamos para terceiro, nossa, tem três de cabeça por cabeça, parece que é desculpinho, chegou no quarto, primeiro, agora deu uma arrancada boa, o número 10 passou de novo, caramba, que corrida é essa, primeira, corrida longe, parece que agora ela subiu a liderança, aí não, tem mais um agora que veio, vem que veio, mas não aguenta, vai cansar, já perdeu a posição de novo, agora ela tá dando uma distância boa, tá impondo aí a superioridade dela, é a melhor égua aí dessa corrida, lindos os cabalos, estão com mil metros ainda, a corrida é muito longa, Corrida muito longa galera, gigante, mas parece que agora ela subiu o primeiro lugar que veio, o cavalo tá sobrando, só esse número 3 aí tá, tá próximo, mesmo assim não está tão próximo, vamos, 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 é a reta final, vai ganhar, vai ganhar, então tá aí galera, ganhamos uma grana muito boa, 24 mil e 600 só da corrida e mais da aposta, 21 mil da aposta galera, foram 46 mil que a gente ganhou, 46 mil e 200 e pouquinho e ganhamos a ração de aceleração boa e grãos bons, agora chegou a vez de a gente crescer aquele potrinho galera, vamos passar na propriedade de novo, pegar a renda aí ó, mais 6 mil e 800, olha o dinheirinho voltando, vamos na baia maternidade aqui galera, chegou a hora aí da gente crescer esse cavalo aí, vamos alimentar ele pela última vez, dessa vez eu consegui o grão galera, só vou ter que pagar 20 mil pelo outro que eu não tenho, então prejuizinho menor ó, e agora é a última vez que ele come, ela né é uma fêmea, e tá aí galera, chegou no 6, vamos voltar e agora a gente já vai crescer esse cavalo, vamos ver como é que ele vai ficar adulto, quer dizer essa égua né, seu potro atingiu o seu potencial e possui o máximo de bônus possível, você pode continuar alimentando o potro ou optar por avançar para a égua, é óbvio que a gente vai avançar para a égua né, fica gastando dinheiro para alimentar ele e ele não vai ganhar mais nada, então tá aí, vamos ver como é que ela fica, tá aí galera, linda égua hein, 5 estrelas, e vai ser com ela que a gente vai concluir a missão lá, de treinar um cavalo até o nível 21 galera, então tá aí, muito linda, vamos tirar uma foto, bonito, galopante, vamos ver aí, inquieto, nobre, pateador, pateador 2, gostei do pateador 2, questionador, relaxado, trotando, eu vou tirar uma foto assim trotando galera, o nome dela é blueprint best seller, olha aí, gostei do nome, best seller, vou salvar, eu posso me botar também aqui ó, não, posso botar aqui ó, também tirei, vamos voltar, agora galera, eu vou só ver os objetivos ali, eu tenho que treinar o que, velocidade é tudo galera, tem que treinar tudo até o nível 21, isso é muito dinheiro, mas é muito dinheiro que eu vou gastar, vamos começar aqui só para vocês sentirem, cadê a best seller, acho que nem posso treinar com ela ainda galera, ela vai ter que correr primeiro, ah não, tá aqui blueprint best seller, vamos treinar com ela hein, vocês veem que eu vou ter que chegar até o nível 21 galera, com ela, ela tá no nível 1, vai dar para chegar no 9, então vamos lá, treina, vou treinar aqui a energia de sprint, vou treinar aqui, aceleração, velocidade, nível 2, é nível 3 né, agora, energia de sprint vai para o nível 3, aceleração vai para o nível 3, opa, ih galera, começou a ficar caro hein, vamos lá, velocidade, nível 4, energia de sprint, nível 4, aceleração vai gastar de novo, não, não gastou, agora já faltou, agora nível 5, vamos lá, 5, vai ter que comprar aqui, comprei também, nível 6, 6, vamos chegar no 9, está começando a ficar caro, cada treino já está custando 1.300, e a ração que está faltando, nossa, começou a faltar muita ração galera, isso vai sugar meu dinheiro todo, eu vou chegar até o 9, vamos lá, pronto, cheguei no 9, e também é o máximo que dá para chegar com ela no momento galera, agora para a gente desbloquear, para ela chegar em níveis mais altos, a gente tem que correr com ela, ela tem que ganhar experiência em pistas aí, evoluir nas pistas, e aí desbloqueia, ela passa a poder treinar mais ainda, até a gente chegar no nível 21, que é o objetivo lá, para concluir a missão finalmente galera, muito obrigado por terem assistido, essa aqui é a Blueprint Best Seller, vai ser com ela que a gente vai conseguir desbloquear a história do jogo, com a outra eu não consigo mais porque ela já está no nível 21, ela já estava no nível 21 antes de entrar essa missão, então vou ter que pegar um cavalo do zero que consiga chegar até o 21, essa consegue, então muito obrigado, um grande abraço, até a próxima, e valeu! e valeu!